Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E sabadou então, né, todo mundo sabe que no sábado novos itens são lançados na loja. E hoje à noite aparentemente vai ser lançado já então as skins do Street Fighter. Como eu tinha mostrado ontem no canal, essas duas skins já foram vazadas da Shanli e também do Ryu, só que pelo jeito, né, como dá para ver na tela, não vai ter somente esses dois personagens. Vai ter também duas mochilas, duas picaretas, dois gestos embutidos e uma Azadelta, né, que vai fazer parte desse conjunto do Street Fighter, tá? Então se você gostou dos itens, se você é muito fã do Street Fighter, fica ligado. Pelo jeito hoje à noite os itens vão ser lançados no jogo, mas até o momento, né, a gente não sabe o preço em V-Bucks dos itens, mesmo assim já vai preparando os V-Bucks aí na sua conta. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse dar essa força aqui para o canal, colocando o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio a um criador da loja. Claro, né, que você pode, para qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante, né, como eu sempre falo, isso não custa nada para vocês, então o que importa mesmo é vocês apoiarem, né, e dar essa força aí para algum criador de conteúdo. E, manos, olhem só, outra coisa interessante, é que ontem a Epic Games divulgou então nas redes sociais um novo áudio, né, gravado pelo Jonesy, falando então dessa parceria aí do Street Fighter. E eu vou reproduzir esse áudio aqui no vídeo somente no final do vídeo, tá ligado? Então se você quiser conferir, né, fica até o final do vídeo, que é um áudio realmente bem legal, aí gravado pelo Jonesy novamente. E, manos, outro assunto para comentar, né, lembrando vocês que hoje vai estar acontecendo curta night, né, até amanhã às 4 horas da tarde no horário de Brasília, então vai estar sendo transmitido no telão de cinema, aí no modo Festa Royale, vários curtas, tá ligado? E pelo que eu notei, né, são curtas aí que tiveram premiações e tudo mais, ou seja, qualidade não vai faltar, então se você é muito fã de curta, né, dá uma passada aí no modo Festa Royale, né, para conferir então alguns curtas que estão sendo reproduzidos aí até amanhã à tarde. E, manos, outra coisa que eu achei legal falar para vocês é que hoje, dia 20 de fevereiro, completa exatamente um ano do lançamento da temporada 2 do capítulo 2. Exatamente um ano atrás, essa temporada aí, manos, foi lançada, e eu sinceramente gostei muito dessa temporada, e eu sei também que a galera gostou demais, né, muitas pessoas consideram a temporada 2 a melhor temporada desse capítulo, né, pelo menos até o momento, que foi uma temporada, né, que trouxe muitas coisas novas aí para o jogo, né, trouxe todo aquele tema aí de agência dos agentes, trouxe a skin do Midas, né, que muita gente gosta até hoje, a skin do Miausculo, a skin da Maya, é uma skin que eu gostei bastante, apesar de não ter muitas pessoas falando sobre ela, né, aí ultimamente na comunidade, na verdade nunca notei a galera, né, falar tanto da Maya, mas eu sempre gostei muito dela, né, uma skin customizável lançada na temporada 2, e claro, né, foi a temporada que trouxe aqueles curtos aí, né, de apresentação dos personagens, que eu também gostei bastante, né, teve o Dead Pool sendo a skin secreta, que foi simplesmente sensacional, então tá aí, né, parabéns, temporada 2 do capítulo 2, hoje completa um ano aí de seu lançamento, então deixe embaixo nos comentários uma nota aí de 0 a 10 para essa temporada, se você sente saudades dela ou não, né, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E rapaziada, um assunto muito interessante também, que eu separei aqui, é sobre uma possível skin do próximo passe de batalha, e já quero adiantar pra vocês, né, que isso aqui, claro, é apenas uma teoria, e é sobre a skin feminina do Midas. Bom, tipo assim, eu já comentei diversas vezes a respeito dessa skin aqui no canal, né, que ela aparece numa tela de carregamento liberada nessa temporada, que ela foi feita, né, por um usuário da comunidade, uma concept, ou seja, a skin em algum momento vai ser lançada no jogo, e o meu palpite no início aí da temporada é que ela iria ser lançada na loja ainda nessa temporada 5. Só que um detalhe, faltam apenas algumas semanas para essa temporada terminar, e a skin feminina do Midas ainda não foi lançada. E uma coisa que muita gente tá comentando, tá teorizando, desde a semana passada, desde quinta-feira, na verdade, dois dias atrás, é que a skin do Midas vai ser uma skin do próximo passe de batalha, no caso, claro, a sua versão feminina. Porque olhem só que interessante, na quinta-feira, né, foi liberado novos desafios semanais, e um dos desafios é para você coletar retratos de família que você encontra num naufrágio. E você pode encontrar, né, três retratos aí no total. E esses dois retratos aí, né, que mostram aí homens, tá ligado, não indicam muita coisa, pelo que eu notei, tipo, a galera não tá comentando muito sobre esses retratos, e também porque elas não remetem a skins do jogo, tá ligado? Não tem um design de skin que vai ser lançada, então, realmente, eu não acredito que esses dois personagens vão ser skins a ser lançadas aí já na próxima temporada. Porém, outro quadro, como dá pra ver, mostra uma skin feminina. E dá pra ver nitidamente, né, que é o rosto aí da skin feminina do Midas. Eu até que eu tô colocando aí na tela pra vocês a comparação desse quadro com a concept original, né, criada aí por um usuário da comunidade, e realmente, né, são rostos muito, muito parecidos. Então, por que será que a Epic Games colocou a skin feminina do Midas nesse quadro, né, que foi liberado num desafio semanal aí já nessa quinta-feira? Será que está indicando pra gente que essa skin, né, vai ser lançada no passe da próxima temporada? E outro detalhe muito importante, que eu já comentei com vocês, é que na última atualização, né, foi encontrado nos arquivos do jogo um novo NPC, né, que está sendo desenvolvido pela Epic Games, que tem relação com o Midas. Só que a gente não sabe se vai ser, de fato, o Midas ou sua versão feminina. Então, olhem só, se vocês não perceberam nessa temporada, todas as skins do passe, né, estão no mapa aí sendo personagens. O Panqueco, a gente também pode encontrar a Maeve, a Alexa, o Condor, enfim, né, todos os personagens do passe estão espalhados no mapa nessa season, né, como novos personagens. E eu acho que na próxima temporada a mesma coisa vai acontecer. Todas as skins do passe vão estar no mapa, né, sendo personagens. Então, olhem só, se a Epic Games está desenvolvendo um personagem que tem relação, né, com o Midas, não se sabe se é masculina ou feminina, e se já tem, né, uma tela de carregamento mostrando a versão feminina do Midas, e agora ela apareceu nesse quadro, né, que foi liberado de um desafio semanal, essa skin, né, tem muitas relações com o jogo que ela vai ser lançada em breve. E eu não acho que ela vai ser lançada na loja, porque tem muitas coisas interessantes com relação a ela, tá ligado? Então, de fato, eu até acredito nessa teoria que está sendo bastante comentada nesses últimos dias, que a versão feminina do Midas vai ser uma skin do próximo passe de batalha. E outra coisa que indica, né, que essa teoria faz mais sentido ainda, é que há um bom tempo atrás, foi encontrado dentro da sala do Midas, lá na segunda temporada do capítulo 2, um retrato, né, que mostrava a engenheira, e naquela temporada, né, muitas pessoas comentaram que ela poderia ser uma skin do próximo passe, e foi exatamente o que aconteceu. E agora, né, aparece a versão feminina do Midas nesse quadro, aí, de um desafio semanal, e eu, sinceramente, né, acredito sim que ela pode ser uma skin do próximo passe. Por enquanto, claro, nada confirmado, apenas uma teoria ainda que está sendo bastante comentada pela galera nos últimos dias, tá ligado? Especificamente, desde quando foi liberado os desafios semanais na quinta-feira, que mostra, então, o retrato aí da mulher do Midas, né, vou dizer assim, de qualquer forma, né, por enquanto, nada confirmado, por isso, deixo nos comentários se você acredita nessa teoria ou não, e se você também gostaria ou não, né, que a skin feminina do Midas fosse uma skin de passe de batalha, ou de loja, né, enfim, deixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também comente, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, como realmente, né, o tempo passa muito rápido, hoje, como eu falei, né, completa exatamente um ano aí do lançamento da temporada 2, do capítulo 2, então também comenta se você sente saudades aí da temporada que marcou bastante a história do jogo, eu sei que muitas pessoas mesmo, né, gostaram da temporada que teve o tema, né, dos agentes e tudo mais. Então agora, né, vou colocar como prometido pra vocês o áudio, né, do Jones falando a respeito do Street Fighter, tá? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Log da Realidade 3DOT, eu, ah, o quê? Não, não, eu tô tentando gravar o meu registro de áudio, e eu falei que não, não tá funcionando. Não, 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 eu tô te vendo. Aham, isso, 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 não, você, você fala o lance aí, ah, tá. Hadouken, viu? É, não funciona, é, eu tô dizendo, já tentei. Sim, sim, eu sei, não adianta você mostrar, cara. Tem um, vamos dizer que tem um vazio enorme entre a sua posição e a minha. Tá, tá, e você tá falando em Shoryuken de novo, né? É, esse, esse aí também não serve. E quer saber por quê? Porque em termos de habilidade, você tá aí, e eu tô lá longe aqui. Esse sou eu. É, parece que isso vai demorar um pouco, e, é, minhas fichas tão acabando.